A vista sobre o Douro, o sabor inconfundível da francesinha e o vinho único fizeram do Porto uma das cidades nomeadas para melhor destino europeu. Visitamos as Cavos Ferreira em Vila Nova de Gaia, que contam com mais de 250 anos de existência e é portadora de um dos segredos mais bem guardados que tornam o vinho do Porto reconhecido internacionalmente. As Cavos Ferreira são umas cavos muito tradicionais, onde apelamos muito à Portugalidade e à tradição da marca. São umas cavos onde nós recebemos mais de 100 mil visitantes ao ano, de várias nacionalidades, portanto, até ela é muito multicultural, onde as pessoas têm a oportunidade de perceber a tradição do vinho do Porto, o que é que é o vinho do Porto, o que é que o distingue de todos os outros vinhos e onde proporcionamos vários tipos de serviços e de provas aqui nas Cavos e onde as pessoas fazem uma visita guiada, com uma duração de cerca de 35 minutos, onde lhes é explicado todo este processo de envelhecimento e no final da visita têm a oportunidade de provar os nossos vinhos e de saber um pouco mais sobre todos eles. Um vinho feito numa região que é património da humanidade, com a figura de Dona Antónia Adelaide Ferreira associada e que tem um toque que acaba por distingui-lo de todos os outros. O que o distingue de todos os outros é que é o facto da sua fermentação não ser completa, daí ser um vinho mais licoroso e que habitualmente é conhecido por ser tomado como um aperitivo ou então no final de uma boa refeição, rodeado da família, dos amigos, portanto, é um vinho que é ótimo quando nós estamos em convívio. Todos os anos, as Cavos Ferreira recebem mais de 100 mil visitantes, de todas as idades e nacionalidades. Quem escolhe os vinhos é ele, que é quem conhece mais de vinho, mas aqui parece um lugar bastante tradicional. A parte da visita ao museu e todos os barris de vinho foi muito interessante, a pessoa que nos atendeu foi ótima e os vinhos estão excelentes. Eu acho o vinho do Porto muito intenso, eu costumo gostar de vinhos com gosto forte, intenso, marcantes, eu acho que os vinhos do Porto têm essa característica. Na cidade que deu o nome a Portugal, também o vinho a tornou conhecida mundialmente.